Música Ai, que coisa linda, tipo... Então, essas rodas tem uma... Tipo uma precinha, né? Escrito. E toda vez que dá uma volta é como se você fizer uma oração. Uma precinha. Olha que lindo esse terraço aqui. São 10 mil budas. Aqui 10 mil budas. O salão dos 10 mil budas. Eu acho que é com aqueles, né? É. O jardim dos 10 mil budas. Uma coisa diferente. Muito bonito. Muito bonito. Muito bem feito esse. Muito delicado, muito lindo. Muito detalhe. Mas muito mesmo. Olha. Muito rico. A gente foi ver o dente do buda, que na verdade é uma coisa gigante. É impossível que seja... É, parece um dente de hipopótamo, não sei. Mas enfim. Estava dentro de uma cúpula de ouro maciço, assim, gigante. É. De novo, né? O Buda estaria bem contente. Que usam. Aquele que gostava do oro, gostava... Mas estava falando lá que ele gosta de ouro. Estava falando isso? Sim. O que ele gostava era deixar todas as coisas e dar para os pobres. É. É isso que ele gostava. Palácio de ouro, não acho que ele gostava. Ele ficava sendo rei. Pois é, mas é a maior oferenda que você pode dar. É por isso que ele gosta. Olha, aqui tem um pequeno museu também. Que... Que tem todos os tipos de Buda. Esse aqui é... É aquele Buda que está vestido com roupa grega. Que é bem comum, nascido... Da época helenística. Está cheio de diferentes tipos, né? E de diferentes tipos, né? Tipo... Tipo... Da Birmania, de... Não sei de onde... Da Camboja. Da Camboja. Da Indonésia. Olha que lindo isso. Chakyamuni. Que muito. São muitos de Chakyamuni. Mas falam do Gautama, que é o que todo mundo conhece. É. É o gordinho careca, né? A não ser que eles chamem o Gautama de Chakyamuni aqui. Não, não acho, não. Eu acho que esse Chakyamuni é o... O Buda futuro. O próximo Buda que está por chegar. Mas... Eu não lembro, né? Porque os nomes são... Bem complicados de... E esse aqui é o Ayutthaya. Ayutthaya Buda. E também muito Buda, né? Olha esse. Esse aqui é um... Mãe. Hum. Uau. Estou dormindo, né? Quando eu não consigo dormir à noite, é assim que eu deito. Fico imaginando o Buda. Eu acho que ele não gostou da música, não, né? Esse... Olha que lindo isso. Mostra esse fruto ainda, né? Nossa senhora. Taiwan. Que coisa de louco. E vocês sabiam que o Buda... O gordinho que ri... O Buda sentado é esse? Não é o Buda? Não é o Buda. É um monge... Que... Budista. Chinês. Quando ele morreu, a galera... Ele deixou uma mensagem... Dedicada ao Buda futuro. Então a galera começou a pensar que ele era... Um Bodhisattva. E que na próxima encarnação dele vai virar um Buda futuro. Um Buda futuro. Não sei que ele tinha. Uau. Ui. Olha esse, amor. Aí vai, aí vai. Esse aqui tem seu estilo. Uau. Por quê? Eu sento meio assim, sim. Nossa, uau. É protetor. Nossa, mas... Nossa. Ele parece que... O que ele tinha que unir? Trabalho de louco, mano. É que ele levantou daqui. Nossa, esse vai mesmo pra casa do Lopan. Lopan? No inferno. É. Esse aqui vestido de grego. Uau. Uau. Se sentado numa nuvem. Ah, se gostei. Nossa, sentado numa nuvem. Muito legal. Parece... O maestro do Anghi. É.